Oi gente, tudo bem com vocês? E vamos para mais um vídeo. Hoje o vídeo é super prático, rapidinho, é um arrozinho bem temperado e bem gostoso. Eu já tô fritando aí um pouquinho de bacon, tá? Bacon bem picadinho, tô fritando na própria gordura dele mesmo. E depois do bacon fritinho, gente, vou acrescentar aí cebola e pimentão picadinho, pimentão amarelo, tá? Mas você pode utilizar o pimentão verde também ou qualquer outro. Os temperos são bem a gosto, você adiciona o que você tiver na sua casa, sabe? Aquela receitinha que a gente coloca o que tem na geladeira mesmo. Agora eu vou adicionar um pouquinho do meu temperinho pronto, esse temperinho já falei com vocês, eu mesma aqui fiz, tá? Temperinho de alho e sal, pimentinha de cheiro e cebola. Agora eu vou adicionar aí pra ficar bem colorido, uma cenoura ralada e um punhado de vagem bem verdinha, picadinhas. Fica delicioso, pessoal. Além de ficar nutritivo, né? Então é só ir refogando pra ficar bem gostoso o nosso arroz. E vou mexendo sempre pra não queimar, né? Minha água já tá ali esquentando também do ladinho. Vou adicionar o arroz agora, coloquei duas xícaras de arroz. Agora eu vou só refogar mais um pouquinho pra então adicionar a água. Gente do céu, que delícia que fica esse arroz. Vocês têm que fazer. Olha só, com as nuvens refogando, olha como que ele tá lindo. Se você quiser colocar colorau, açafrão, pra dar uma cozinha, eu não coloquei. Então agora eu vou colocar água, tá? Não coloque muita água, não. Só pra cobrir ele mesmo. Vou acertar o sal, porque aquele meu temperinho, ele tem bem pouquinho sal. Então eu sempre tenho que acertar o sal depois. Olha só isso, né? Agora vamos tampar, né? Deixar um pouquinho aberta a tampa e deixar cozinhar. Olha aí, gente. A primeira água já secou. Então eu vou colocar a segunda, tá? Da mesma forma, só pra cobrir assim o arroz. Gente, prato simples, fácil. Espero que vocês peguem a dica aí, tá? E tá prontinho. Depois de alguns minutinhos que a água secou, olha aí nosso arroz prontinho. Nosso arroz gostoso, nutritivo e temperado. Muito bom essa dica. Espero muito que vocês tenham gostado, viu? Não se inscreve, clica no gostei, de deixar seu comentário e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E também me segue lá no Instagram que é receitinhas da grau oficial, tá bom? Vou mostrar aí o meu prato pronto pra vocês. Olha que delícia. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.